Aí, irmão! Até não vem com os cantos? Irmão, tá cozido? Aí, irmão! Casi-mai! O primeiro é o senhor, o senhor é o dia, o senhor é o dia, o senhor é o dia. Aí, irmão! Neste ano passado, o senhor é o dia, o dia já, mas dois anos... O dia, a noite é o dia seu casco, o dia, o senhor é o dia, o dia, o senhor é o dia. E o dia, o senhor é o dia, o senhor é o dia, o senhor é o dia. E do dia, o senhor é o dia, o dia, o senhor é o dia, o senhor é o dia. Pois existe a zona do 파ia, o dia, o dia, o dia... É suma de acordo com o nada, onde é a sua casa, com as presenças Nunca tira o descontrol, sempre me centramos a cabeça Viva a minha senhora, esse é o amigo, eu não me canto O que sabe que há detalhes, que é seus gustos, que são muito caros O que é que saia de ver, no verão, paredes, que não quede dano Também me gusta constar em seus sujeitos, que é que é meu avião E por favor, meu avião, tem que parar, tem que parar, tem que parar E aí, 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 e aí Ótimo Eu vou te ensinar, meu avião, sempre me lembrou de ficar com o aperreço E aí, e aí, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar Amém. A solução é a sua vida